Deixa eu perguntar, a pessoa que sente que a casa está com uma energia pesada, o que faz? Qual tipo de limpeza você recomenda? Casa com energia pesada, o Feng Shui explica muito bem, entope todos os ralos, estouram todas as lâmpadas, e você começa a ter muita briga dentro de casa. Uma casa tem memória nas paredes. Então, essa história de comprar uma casa de gente que morreu, tem que ver se quem morreu não está lá, de verdade. Essa história de comprar uma casa onde gente ruim morava, precisa limpar antes de entrar a parede. Tanto que a limpeza é fácil, pinta de cal. Vocês não sabem o que é cal, que vocês são jovens? Claro que eu também sei. Dá uma caiada, você já limpa. Então, assim, só que a casa adoece porque os moradores são doentes. Você imagina, um drogado dentro da casa, uma mulher que só reclama dentro da casa, um marido que só briga, um que bebe dentro da casa. Como é que faz? Então, a casa é aquilo que os donos são. Primeiro limpa, faz ritual azul, caramba. Vê no meu site. Ritual azul, 60 dias e pedir para mudar. Porque a gente tira o cara atrás, a gente tira o cara atrás. Então, lavar os azulejos, as coisas geladas, geladeira, tudo com água azul, anil. Evitar usar marrom e vermelho, que é a cor que chama. E mudar as coisas. Mudar o jeito de viver, porque senão a casa vai ficar podre. Tem casa que não vende nem a pau, com preço muito bom, lógico. Uma vez eu fui gravar uma televisão. No Itaim, não. Moema. Não vendia, há 10 anos não vendia o apartamento. Nunca vou esquecer. Acho que não sei com que programa que eu fui. os dois cinegrafistas e eu. Cheguei, mas não vendia. Lindo o apartamento, preço bom, Moema. Eu entro e tinha um velhinho sentado em uma cadeira, que não existia cadeira. Com o pezinho assim, sabe quando o pé não bate no coisa? Com o chapéu. Ele falou, não sai daqui não, dona. Eu falei, dona, essa casa aqui é minha. Eu passei para o meu filho, eu não quero vender. Eu falei, o senhor vai vender. Imagina filmando isso. Eu falei, o senhor tem que vender, o senhor precisa entender. Eu falei, o senhor precisa ir embora. Ele falou, não vou. Eu falei, mas, moço, o seu filho está precisando de dinheiro, faz 10 anos que não vende. Ele falou, será que quer que eu vá? Eu falei, por favor. Fiquei, viu, filho? Fechei a câmera e ainda fiquei. Vendeu em dois meses. Nossa, eu sou a maior imobiliária. Maravilhoso. Ai, caramba. Você faz esse tipo de serviço então, Marcela? Você faz esse tipo de visita nas casas? Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses. 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo. Estou te esperando para revelar esse segredo.